Que 2018 foi um ano bastante turbulento para muitos investidores, não só no Brasil como no mundo todo uma vez que os mercados de ações foram abalados por eventos e tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China muita gente perdeu dinheiro, no entanto quem é rico sempre fica cada vez mais rico e no vídeo de hoje você vai conhecer 5 bilionários que já eram ricos e ganharam muito dinheiro neste ano de 2018 Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando seu gostei clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui Clica no sininho aí hein Bom pessoal, sem enrolação vamos para o quinto lugar Leone de Mickey Helson Ele ganhou 4 bilhões de dólares O seu patrimônio líquido acumulado é de 21,4 bilhões de dólares O preço das ações da Novatec, um dos maiores produtores independentes de gás natural e petróleo bruto na Rússia aumentou drasticamente em 65% E com este aumento, Mickey Helson ganhou aí 4 bilhões de dólares para sua conta Quer dizer, investir em petróleo está compensando bastante hein Parabéns ao quinto lugar Vamos agora para o quarto lugar Que é ocupado aí por Rupert Murdoch Ele ganhou 4,6 bilhões de dólares somente no ano de 2018 Já tem um patrimônio líquido acumulado de 19,3 bilhões de dólares Embora as ações da News Corp, de Murdoch, Detentora, The Wall Street Journal e New York Post Tenham caído quase 26% no ano passado Os papéis aí da sua maior holding, a Century Fox Ganhou aí 42% em valorização por causa da mega fusão com a Disney Que deve ser concluída já no primeiro semestre de 2019 Como fundiu com a Disney, ele ganhou muito dinheiro aí 4,6 bilhões de dólares Parabéns para ele E agora em terceiro lugar, já ocupando o pódio Temos Vajit Alekperov Ganhou 4,6 bilhões de dólares Seu patrimônio líquido é de 19,5 bilhões de dólares A Look Oil, onde Alekperov SEO Constatou aí um forte aumento nos lucros em 2018 E até o momento aí ele só ganhou Graças a alta nos preços do petróleo e do gás Quer dizer, provando que investir no petróleo e no gás está compensando aí né Então abre o olho pessoal para as empresas aí que investem em petróleo e gás né Se você mexe com ações, bolsa de valores, vamos ficar de olho nesses papéis aí né Em segundo lugar, temos um japonês aí Tadashi Yanai Para quem fala que japonês não tem o dote Está completamente enganado né Ele ganhou 7 bilhões de dólares Acumula um patrimônio líquido de 27,1 bilhões As ações da companhia do bilionário japonesa e a Fast Retailing Controladora da cadeia de moda Uniklo Aumentou em cerca de um terço desde dezembro de 2017 A empresa só fatura e fatura E a prova tá aí Tadashi Yanai ganhou 7 bilhões de dólares E em primeiríssimo lugar Temos o homem que onde toca Vira dinheiro Vira ouro Jeff Bezos, dono da Amazon Só ele ganhou aí 27,9 bilhões de dólares Tem um patrimônio líquido acumulado de 127,2 bilhões de dólares É tanto dinheiro que eu tô até com dificuldade de falar né A Amazon ela não só expandiu para mercados emergentes como Turquia e Índia em 2018 Só que ela também registrou lucros recordes e anunciou sua segunda sede em Nova York e também em Virgínia As ações da gigante do e-commerce registraram altas históricas em setembro Desde então ela caiu um pouquinho Mas mesmo assim tem um acumulado de 30% mais alto do que o ano passado Jeff Bezos quer dominar o mundo hein Ele tá quase conseguindo Já o homem mais rico do planeta e foi o homem que mais ganhou dinheiro também Bom pessoal e tem muita gente que pergunta né Onde está Elon Musk depois daquela polêmica dos tweets dele Aquela coisa toda né Eu vou trazer pra vocês aqui a posição do Elon Musk Embora ele tenha perdido algum dinheiro Ainda assim ele acumulou muita alta depois das polêmicas dos tweets lá né E hoje o Elon Musk ganhou 2,8 bilhões de dólares somente em 2018 Ele ocupa a décima posição desta lista que eu trouxe pra vocês né Por isso que eu não coloquei no top 5 Mas ele está em décimo E atualmente ele tem um patrimônio líquido acumulado de 22,5 bilhões de dólares Então aí tudo isso devido a valorização da Tesla e da empresa privada Space X Ou Space X Então como bônus eu trouxe o Elon Musk Mas ele fica em décimo lugar da lista O primeiríssimo é Jeff Bezos Então é isso pessoal Estes foram os maiores ganhos aí dos bilionários em 2018 E você, o que achou aí destes ganhos? Já pensou a gente com 1% de dinheiro pessoal hein Dá pra comprar bastante coisa O que você faria com tanto dinheiro? Por favor deixa aqui nos comentários hein E não deixe de se inscrever aqui no canal Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso Opinião Sincera Links na descrição Inscrevam-se aí e até o próximo vídeo Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho